Fala aí a CZ3, beleza? Mano, eu sou o Pink, esse é o História Sem Fim Ô CZ3, hoje em dia aí, todo mundo pode ver o filme que quiser, na hora que quiser aí Por causa da época da internet e tal, só pesquisar aí Tem uns piratão também, se você quiser ver Mas antigamente, velho, quem não tinha grana pra poder ir nas locadoras, alugar uma fita de vídeo Tinha que assistir filme na TV aberta mesmo Faz tempo Então, mano, hoje eu vou fazer uma viagem nostálgica aí E relembrar como a gente fazia pra poder assistir filmes antigamente E relembrar aí, velho, algumas sessões de programas que passavam filmes antigamente Quer ver? Se liga aí Vamos dizer, Tês, ó, uma pergunta aí que antigamente todo mundo sabia Hoje em dia quase ninguém sabe Como, por exemplo, cê tá ligado qual filme que passou hoje na sessão da tarde? Não sei Ou se não, você sabe aí qual filme que vai passar na tela quente? Também não sei E amanhã, velho, você sabe aí qual filme da hora, assim, que vai passar no cinema em casa? Não sei É, mano, se hoje em dia a gente não faz ideia sobre isso daí Até mesmo porque acredito que a maioria de vocês não assiste mais TV aberta, né? E as crianças hoje em dia, então, vixe A maioria só fica no celular Ou se não, algumas ainda assistem uns vídeos no YouTube Ou assistem alguns filmes na Netflix Só que antigamente, velho, as coisas não eram bem assim, não Porque a gente tinha que ficar esperando o dia que fosse passar o filme que a gente quisesse ver na TV aberta Foi há 84 anos E um dos programas mais clássicos e muito ricos também que passava filmes assim Era a Sessão da Tarde É, velho, só que a primeira vinheta da Sessão da Tarde Ela era bem diferente, que foi lá de 1974 E o primeiro filme que passou nessa Sessão da Tarde Foi o filme A Incrível Suzana Que aquela vinheta clássica, assim Com o arco-íris muito louco que a gente tá acostumado Só veio aparecer em 1990 Só que, mano, ó, velho, era de lei, cara A gente chegava da escola, dava tempo da gente almoçar Dava tempo da gente brincar um pouquinho na rua E aí, cara, depois do vídeo show A gente entrava correndo pra casa Pra assistir algum filme que ia passar na Sessão da Tarde A Sessão da Tarde vai ser a maior comédia Porque Tim Gary vai entrar em ação Ace Ventura, um detetive diferente Nesta sexta, na Sessão da Tarde Ele veio de um mundo mágico Que diabo esse cara tá fazendo aqui? Príncipe Guerreiro 2 Nesta terça, na Sessão da Tarde Globo e você, tudo a ver A Globo, bola o que rola Os bandidos que se cuidem Os tiras mais loucos do mundo Vão entrar em ação Loucademia de Polícia Nesta quinta, na Sessão da Tarde Globo e você, tudo a ver Uma turma muito bem rolada Afrontando todas no mundo do circo Um salto em bancos, trapalhões Nesta quarta, na Sessão da Tarde Globo e você, tudo a ver Terry Hogan, com as mãos de dois testinhas O Senhor Babá Filme inédito, nesta sexta, na Sessão da Tarde Fim de ano, na Globo Tudo pode acontecer quando um cara muito pirado resolve ajudar Papai Noel O Natal maluco de Ernest Filme inédito Amanhã, na Sessão da Tarde Especial Xuxa, enfrentando as forças do mal Numa emocionante aventura Super Xuxa, contra Paixo Astral Com Guilherme Caram Nesta segunda, na Sessão da Tarde Superman 4, em busca da paz Seja bem-vindo, homem nuclear Uma terrível criatura ameaçando a paz do planeta Desafiando os poderes do homem de aço Superman 4, em busca da paz Com Christopher Reeves e Jimmy Hattman Nesta quarta, na Sessão da Tarde Os Goonies Uma turma do barulho Encarando uma aventura de gente grande Os Goonies Nesta quinta, na Sessão da Tarde Esqueceram de mim Um grande sucesso do cinema Hoje, na Sessão da Tarde Robocop 3 Hoje, na Sessão da Tarde Paixão da minha vida Tem altos romances Muita ação E pulguinhas de montão Numa aventura com a turma da TV Colosso Ai meu Deus do céu Super Colosso Filme inédito Amanhã, na Sessão da Tarde Esses garotões descolaram um mulherão pelo computador É a Mulher Nota Mil Com Robert Downey Jr Amanhã, na Sessão da Tarde E essa Sessão da Tarde fazia muito sucesso com a criançada Com a gente que era criança assim Porque a faixa etária dela era até 12 anos de idade Menos os filmes da Logo Azul Mano, esse daí é um dos filmes mais incorretos que passaram na Sessão da Tarde Esse bagulho devia ser mais de 18 Brook Shields Christopher Atkins Num grande sucesso do cinema Eles cresceram sozinhos Livres Inocentes Num cenário encantador E juntos Descobriram um amor puro e verdadeiro A Lagoa Azul Porque tinha uns negros correndo pelado lá Se esfregando no meio da safadeza E se você não percebeu, mano Tem até uma cena que tem um maluquinho lá Sentado na pedra Descabelando palhaço Só que essas classificações de faixa etária assim pra filmes que passava tarde Começou a ser mais rigoroso mesmo Por causa de um outro programa que também passava tarde Só que lá no SBT Que a gente adorava, velho Que era o cinema em casa Porque o cinema em casa, cara Ele estreou em 26 de agosto de 1988 E esse cinema em casa, cara Ele foi criado pra poder rivalizar assim com a tela quente Que tava fazendo bastante sucesso lá na Rede Globo Porque o cinema em casa, quando ele estreou Ele passava na parte da noite E passava uma vez por semana Assim por volta das 21h30 E o primeiro filme que estreou no cinema em casa Foi o filme do Rambo O SBT Em conjunto com as maiores redes de TV do mundo Trouxe para o público brasileiro Os filmes mais espetaculares já apresentados em cinema E inéditos em televisão Será o maior acontecimento da televisão brasileira Começa a partir de fevereiro É o SBT Trazendo sempre uma nova atração pra você Primeira vez na televisão Amanhã, 9h45 da noite No cinema em casa Os longa-metragens campeões de bilheteria E sucesso nas locadoras Você assiste aqui Veio da noite Mia Farrell e Peter O'Toole Numa super aventura Supergirl O melhor do cinema Aqui no SBT Mad Max Na estreia do novo dia do cinema em casa Amanhã, 9h30 da noite Só que nesse horário da noite O cinema em casa Podia passar alguns filmes mais pesados Assim Com violência Com filmes de terror Filmes com as putearias Assim que era de boa Quatro anos depois Do que será que ela se lembra Sobrenatural Transformada em realidade Da atormentada Uma alma possuída Um corpo habitado pelo demônio Exorcista 2 Só que aí, cara O cinema em casa Lá nos anos 90 Ele mudou de horário E passou a ser exibido Na parte da tarde Que foi até nessa época Que surgiu o famoso logo Que era Pela primeira vez Na televisão Pela primeira vez Na televisão Mais um campeão De bilheteria No seu Cinema em casa Na semana da criança A festa é da garotada No cinema em casa Johnny 5 Reencontra um grande amigo Benjamin Vem cá Me dá um abraço É tão bom Rebeu E agora Juntos vão aprontar O maior barraco Um robô em curto circuito 2 Não perca Terça No cinema em casa Hoje tem mais confusão Este é Ernest Um cara criativo Da elétrica E se mete numa eletrizante aventura Dos estúdios do Walt Disney Um trapalhão na cadeia Hoje 15h para as 4 da tarde No cinema em casa No cinema em casa Os melhores filmes pra você Quarta Uma viagem fantástica O voo do navegador E no sábado Pela primeira vez Na televisão Tira do futuro 5 Cinema em casa De segunda a sábado Uma e meia da tarde Só que como o SBT Tava acostumado a passar Aqueles filmes mais pesados Assim No cinema em casa A parte da tarde O SBT também passava Os mesmos filmes Aham Sim É só que na parte da tarde Tinha um monte de criança Assistindo TV né Aí passavam filmes De violência Filmes de Gore Filmes de terror Este filme vai apresentar Cenas de terror Cinema em casa Feche todas as portas Dos armários Ele mata sem piedade E agora Pode estar escondido Na sua casa Ele é O monstro do armário Cinema em casa Daqui a pouco Logo após os Chaves Todas as faces do terror Num filme imprevisível Você nunca sentirá Tanto medo Os horrores Do sobrenatural No filme que deu origem A espantomania O Exorcista Um grande sucesso Do cinema Finalmente liberado Para a televisão Breve No seu Cinema em casa Dia 19 Cuidado É noite de lua cheia Bala de prata A hora do lobisomem Os grandes sucessos Do cinema Escolhidos especialmente Para você Toda quarta No seu Cinema em casa Cinema em casa Uma terrível experiência Usando cobaias humanas De morte e destruição Você nunca viu nada igual O homem cobra Daqui a pouco Logo após os Chaves No cinema em casa Um vazamento tóxico Num antigo cemitério Provoca terríveis mutações Eu quero o cérebro E estranhas criaturas Voltam para destruir uma cidade De um jeito meio esquisito A volta dos mortos vivos Parte 2 Classificação 14 anos A partir de agora No cinema em casa Você vai ver agora No cinema em casa Do mestre do terror Stephen King Uma fera enlouquecida Pondo medo em uma cidade Meu filho foi feito em pedaços Apareça que eu acabo com você Contra os efeitos da lua cheia Só existe um antídoto Bala de prata Classificação 14 anos A partir de agora No cinema em casa Até os filmes bem safadinhos Que eram mais de 18 Passavam no cinema em casa Se você acha que já viu de tudo Em matéria de comédia Espere até conhecer a curva No cinema de Roosevelt Se a gente coloca um dólar aqui E o que tiver A maior sulapa Leva a grana toda Tá legal? Qual gênero de pique Que não liga muito Para os efeitos Afinal Existem coisas mais Invocantes com que se preocupar Quando se trata De descobrir as delícias Eles topam qualquer parada Como é que é Ratinhos? Eu tenho alguma coisa Que vocês querem? O último americano virgem O que tá transando? O último americano virgem Cri cri é um negócio Que chateia Que nem piolho Ah não esquenta não Eu conheço um jeito Da gente se livrar disso Tenho certeza que vai afogar eles? Absoluta O Tommy teve isso E afogou na piscina da casa dele Quando se trata De curtir os prazeres do amor Quer dar uma olhadinha? Pô, vocês vão querer transar Ou vão querer discutir? Foto A comédia do sexo Amanhã Agora No cinema em casa Eles só querem levar a vida na boa E diversão é a palavra de ordem Parquera e curtição Classificação 14 anos A partir de agora No cinema em casa E é claro A gente que era criança Adorava assistir esses filmes Na parte da tarde Que filme Só que a Rede Globo Não gostou nada disso não Que eles foram lá E processaram o SBT Pro SBT poder parar de passar Esses filmes assim Na parte da tarde Veja bem Se não tem que mandar matar Uma desgraça dessa Só que por causa disso A Rede Globo Também se lascou E lascou outras emissoras também Como assim? Não entendi Porque aí criaram uma lei Que proibia esses filmes Assim com faixa etária Nessa parte da tarde Só que aí Na parte da tarde Só poderiam passar filmes Com classificação de 10 anos de idade Ai, tá vendo? E até por isso Que aquele cine trash Que passava aqueles filmes Assim do Zé do Caixão A parte da tarde Também se lascou Bom, e aí por causa disso O cinema em casa Caiu bastante a audiência Aí ele começou a sair do ar Ficava um tempo sem passar Depois voltava E aí, cara Depois de um longo tempo Fora do ar O cinema em casa No ano de 2006 O cinema em casa Voltou a passar Na segunda-feira Às noites Assim Pra tentar bater de frente Com a tela quente Assim Mas deu muito certo não Em julho de 2010 O cinema em casa Foi exibido pela última vez No SBT Bom, e por lembrada Tela quente, né, velho? Em 1988 Estrela lá no SBT O programa do Jô Soares Em março Ele arrisca tudo Não adianta, viu? Agora só se for aqui, ó Aqui Porque senão em março Eu tô no SBT Beijo gordo Só que aí, cara A Rede Globo Não tinha nada de legal Pra poder passar assim Nas partes da noite Pra tentar bater de frente Com o Jô Soares do SBT Putz Estou lascado E aí, cara Resolveram lançar um filme Que nunca tinha passado Antes da TV Pra tentar frear A audiência do Jô Soares Em 7 de março De 1988 E chamaram essa sessão Que eles iam passar o filme De Tela Quente Com o filme Star Wars O Retorno de Jedi Em março O cinema 88 Explode em Tela Quente A maior e melhor seleção De filmes inéditos Numa nova sessão de cinema O Retorno de Jedi A magia dos personagens De George Lucas Numa super aventura espacial Em março Tela Quente Pega Fogo É um choque O que vem por aí E essa ideia, cara Deu tão certo Que eles resolveram Deixar essa sessão Que era A Tela Quente Passando toda segunda-feira Depois da novela Nesta segunda Você entra em rede com Tela Quente A maior e melhor seleção De filmes inéditos Segunda O Retorno de Jedi Dia 14 Os Caçadores da Arca Perdida Dia 21 Rock e 3 Dia 28 Alien O oitavo passageiro É de Eletrizar Tela Quente Estreia nesta segunda Depois de Tela Quente A maior e melhor seleção De filmes inéditos Numa nova sessão De cinema E eles sempre soltavam Nessa Tela Quente Os melhores filmes Os filmes mais lançamentos Que tinha sim E sempre com aquela musiquinha Clássica da vinheta Que fazia a gente sair Correndo onde estivesse Pra sentar no sofá Pra assistir o filme RESTOPHER LUMBER O Único sem espírito E a espada obedecerá Um guerreiro imortal Enfrentando o seu mais poderoso inimigo De todos os tempos Eu te vejo No inferno Highlander 3 O feiticeiro Filme inédito Nesta segunda Em Tela Quente Crocodilo Dante 2 O caipira mais famoso De Nova York Numa nova aventura Tela Quente Nesta segunda Depois de Meu Bem Tela Quente Apresenta Rango 3 O Vingador do Futuro Uma aventura alucinante O Vingador do Futuro Com Serum Stone Dia E só um milagre Poderia salvá-lo Foi por isso Que vieram aqui Viva a minha mão Steven Spielberg Apresenta O Milagre Veio do Espaço Nesta segunda Em Tela Quente A Família Adams Nesta segunda Em Tela Quente Edward Mãos de Tesoura Filme inédito Com Vincent Price Winona Ryder E Diane West Nesta segunda Em Tela Quente Nesta segunda Em Tela Quente Todo mundo vai morrer De rir com Todo mundo Em Pânico 2 Filme inédito Com James Woods Nesta segunda Em Tela Quente É mano Nos anos 90 Não tinha Netflix Não tinha Amazon Prime Ou pra quem não tem dinheiro Não tinha esses sites Tipo Jack Sparrow Assim Pra gente poder assistir filme O que a gente fazia Era esperar Toda segunda-feira Passar um filme Na Tela Quente Só que o SBT Também tinha uma sessão Especial de filmes Onde se passavam Os melhores filmes dele Que tinha já bem antes Da Tela Quente Que passava nos domingos Que era a Sessão das 10 Que estreou em 1981 Com o filme O Elevador Só que uma parada doida Dessa sessão das 10 Que o Silvio Santos fazia Era passar uma sessão Dupla do mesmo filme É mano Nessa sessão das 10 Passava um filme Aí acabava ele Lá por volta de uns meia Meia noite Assim Aí começava de novo O mesmo filme Vamos ter o Homem Cobra É um bom filme Vamos ver agora O Homem Cobra Vai passar agora Na primeira sessão Depois vai repetir Na segunda sessão Eu lembro Do que eu assisti Nessa sessão das 10 Quando era bem pequenininho O filme do Mad Max Hoje Na sessão das 10 Uma inacreditável Viagem no tempo Um passo para o futuro Hoje Logo após o programa Silvio Santos Na sessão das 10 Só que na época do passado Topa tudo por dinheiro Essa sessão das 10 Aí Não passava as 10 horas Não Ué É A sessão das 10 Começava por volta Das 11 e meia Meia noite Assim Só que nesse horário Aí Minha mãe já estava Brigando comigo Para poder deitar Na cama Para dormir Porque no outro dia Eu tinha que acordar cedo Para ir para a escola Pô cara De novo É Só que o ruim Dessa sessão das 10 Mesmo É que antes De começar o filme Passava sempre aquela Vinhetinha do Jesus maligno Botando medo na gente Paz Amor Fé Esperança Luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza De que já fez tudo Que podia pelo seu semelhante Pense bem Pois um dia Vamos nos encontrar E eu gostaria muito De chamá-lo De meu filho É E essa sessão das 10 Durou até o ano De 2003 Quando teve sua última exibição Pela primeira vez Na televisão Corra E os tomates assassinos Vem aí Daqui a pouco Na sessão das 10 Bom Só que a Rede Globo Como eu falei Ela tinha a maior Sessão de sucesso Assim que passava filmes Que era a tela quente E o SBT Tinha o cinema em casa Mas o cinema em casa Não podia passar Esses filmes mais Violentos Filmes mais de ação Tinha que ser filme Só até 10 anos De idade mesmo Foi aí cara Que em 1997 O SBT criou A Tela de Sucessos Que passava sempre Na sexta-feira Depois do programa Do Ratinho Ou depois Da Maria do Bairro Tela de Sucessos Em janeiro Um elenco de primeira Vai estar no SBT Sylvester Stallone Sylvester Stallone Nick Note Susan Sarandon Brad Pitt King Bessinger Kurt Russell James Spader Numa seleção Dos melhores filmes Do ano Toda sexta Depois de Maria do Bairro Tela de Sucessos E eu lembro mano Que na mesma semana Que estreou O programa do Disney Crunch Na parte da tarde Na sexta-feira A noite também Estreou a Tela de Sucessos E eu lembro de ter assistido Aquele filme Street Fighter Que é uma bosta Bom, só que o legal Dessa tela de sucesso Assim, porque ela era Na sexta-feira É que por exemplo Naquela tela quente Assim Era durante a semana E a gente Ficava meio com sono Não conseguia assistir O filme direito Porque no outro dia A gente tinha que acordar Certo pra poder ir pra escola Já nessa tela de sucessos Como passava na sexta-feira A gente podia ficar acordado Até mais tarde Pelo menos Tentar ficar acordado Pra assistir o filme Porque no outro dia A gente não precisava Acordar cedo Pra ir pra escola Na estreia da nova Tela de Sucessos Pela primeira vez Na televisão Ex-Ventura 2 Um maluco na África Tela de Sucessos Dos estúdios Walt Disney Cuidado, Nick Cuidado Querida Encolhi as crianças Corre, vem Hoje, logo após o Ratinho Na Tela de Sucessos Keanu Reeves Ele é o escolhido Matrix Tela de Sucessos Constantine Na Tela de Sucessos Tela de Sucessos Tela de Sucessos Tela de Sucessos Bad Moon Na Lua Cheia Com Mariel Hemingway Amanhã 10 da Noite Na Tela de Sucessos Pela primeira vez Na televisão Armagedon Amanhã 10 da Noite Na Tela de Sucessos Bom, e pra quem não conseguiu Ficar acordado Assistir os filmes Da Sexta-feira No sábado Também tinha o Supercine E o Supercine Estreou em 1984 E passava aos sábados Por volta das 11 horas E por isso Tinha a classificação Bem alta dos filmes Passava geralmente Os filmes mais de 18 As vítimas Duas jovens estudantes Ele me estuprou No chão da sua casa As quejas Você está vindo aqui Isso está errado Você ficou louca, hein? Garotas Selvagens Filme inédito Com Matt Dillon Kevin Bacon Teresa Russel E Bill Murray Neste sábado Depois de Zorra Total Em Supercine Uma mulher misteriosa Fazendo um perigoso jogo De sedução Uma rival Perigosa E aí a gente ficava acordado No sábado também Pra poder assistir um filme assim Pra ver se rolava alguma cena Mais safadinha Assim Alguns desses filmes mais 18 Que às vezes passava E eu não sei porquê Eu já ouvi um monte de gente Falar que tinha medo Dessa abertura do Supercine É só que o ruim do Supercine Cara É que geralmente ele passava bem tarde Tipo Por volta das 1h30 Meia-noite Assim E aí cara Em meados dos anos 2000 Eles pioraram E aí eles inverteram O horário do Supercine Com aquelas altas horas Aí passava de madrugada Uma e meia da manhã Por aí É mas mesmo assim A próxima Teve um monte de gente Ficou acordado Assim no sábado de madrugada Pra tentar assistir Esses filmes mais Mais safadinhos Meu Deus O pior é o limite Que ele sabe da minha necessidade Bom E por falar em filmes safadinhos Que passavam nas madrugadas de sábado Bom Cê já tá até ligado Né mano É eu sei que essa mão cabeluda sua Aí já sabe Que era o Cine Band Privé Que passava nas madrugadas de sábado Bom Só que o Cine Band Privé É bem antigo velho Começou a passar em 1984 Em Cine Privé Elas vieram do espaço Para incendiar uma praia na Califórnia Garotas do Outro Mundo Só que ele passava Nas sextas-feiras Com os filmes da Sexta Sex Na Sexta Sex Elegância Ousadia Desespero E arrebatamento O erotismo no cinema Nunca mais será o mesmo Depois de nove e meia semanas de amor Nesta Sexta Sex Às nove e meia da noite E aí só no final dos anos 90 assim Que começou a passar nas madrugadas de sábado pra domingo E eu tô ligado que muita gente ficava acordado pra assistir os filmes da Emanuele Neste sábado Conheça seus desejos Explore seus instintos Com Emanuele Que tudo é permitido para o seu prazer A magia de Emanuele E a gente não entendia nada das histórias desses filmes aí Porque a gente assistia com a TV no mudo, né? E mandou nada não Só que pra assistir esses filmes do Cine Band Privé A gente passava mais medo, mais carasso Do que assistir um filme de terror É, que a gente ficava com medo Da mãe da gente acordar e pegar a gente Ali, você tá ligado? Ó, eu tô ligado que era assim que você fazia Você ficava assistindo com a TV no mudo Uma mão no controle Outra mão na piroquite E o ouvido grudado lá no quarto dos seus pais Pra ver se sua mãe não ia levantar, né? Acertou, miserável Porque, mano, qualquer ruidinho você cagava de medo A geladeira ligava, fazia aquele barulho Você já trocava de canal rapidão assim Porque se sua mãe levantasse Ia pegar você com a almofada assim Em cima da piroquite armada Assistindo o show da fé Porque você tinha trocado rapidão Bom, e pra finalizar No domingo, depois do almoço Ainda tinha a temperatura máxima, né? Porque a temperatura máxima estreou em 1989 Como um festival de verão só Exibindo o filme Comando pra Matar E na temperatura máxima, mano Sempre passavam alguns filmes assim De ação Ou um filme de aventura pra família Sempre depois do almoço Neste domingo Em temperatura máxima Mortal Kombat Os maiores guerreiros do universo Encarando um desafio sem limites Vocês embarcaram em uma lição sagrada Foram escolhidos para defender o domínio da Terra Mortal Kombat Com Christopher Lambert Venham comigo Neste domingo Uma da tarde Em temperatura máxima Só que os anos 2000, cara Com aquela treta que a Rede Globo Entrou contra o SVT Pra ele poder parar de ficar passando Aqueles filmes assim Na parte da tarde Aí, cara A própria Rede Globo Também se lascou Porque aí Na temperatura máxima Eles não podiam passar filmes Com classificação maior Do que 12 anos É, mas uma parada é séria, né Manolo? Que mesmo a gente não poder Escolher o filme que a gente queria Assim E ter que ficar esperando meses Às vezes Pra poder passar um filme Na TV aberta E muitas vezes Não poder conseguir ver o filme Por causa do horário Ou até mesmo Ver filmes assim Que não era pra Tá passando aquele horário, né? A gente ainda era muito feliz Com esses programas De assistir filme na TV E a gente nem sabia Que essa época Era tão boa E que nunca mais Ia voltar, né? Bom, ZDTs, ó Se você curtiu essa época aí E você lembrou de alguma coisa Mano, já abduda o like Nesse vídeo aqui, viado E se você quiser, mano Também dá pra ser um membro Aqui do canal Que ajuda bastante nós aí, hein? Aliás, ó Pros membros aí Eu deixei um link aqui Com um grupo do WhatsApp Lá na comunidade, beleza? Aliás, mano Se você curte esse trampo De nostalgia Que eu faço assim E se você quiser apoiar mais o canal E achar que eu mereço aqui, né, velho? Também vou deixar um pix Pra poder ajudar no trampo Aqui do canal, beleza? Que é bem facinho É pixdopink Arroba hotmail.com Ó, se você quiser mandar Um real Usar um presente de Natal Pra poder ajudar Nosso trampo aqui do canal, velho Mano, eu vou agradecer bastante, hein? E nem vem não Que eu sei que você tem um real aí Que você recebeu dessa terceira Eu tô ligado Aliás, mano Ó, quero ver uma coisa aí Comenta aqui embaixo Se você tem alguma história De assistir algum filme Se você assistiu uma história engraçada De quando você tava assistindo um filme Ou se você lembra De algum desses programas aí De algum filme Que marcou a sua vida aí, mano Deixa aqui nos comentários, beleza? Será o mesmo, viado? Eu vou ler todos os comentários Desse vídeo aqui, beleza? Porque... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho